Vem essa coisa qualquer E eu choro e rio sem querer Nunca de mim tão perdida Pobre de mim tão sem chão E eu choro e rio sem querer Nunca de mim tão perdida Pobre de mim tão sem chão Que luz é essa que segue Que desatina, tordoa Que vem de dentro e me invade Que me transtorna, se gera Mas quando o par te magoa No alívio de saudade Vem essa coisa tão estranha Um laço que desprende Uma doçura que amarga E eu pequenina e tamanha Num corpo que não se rende A uma estreiteza tão larga E eu pequenina e tamanha Num corpo que não se rende A uma estreiteza tão larga Que graça é essa tão séria Que correu até o osso E me arde de tão fria Dá-me tudo até miseria Vem, meu amor Que eu não posso viver assim mais um dia Dá-me tudo até miseria Vai, meu amor Que eu não posso viver assim mais um dia Tchau Vem, meu amor Bebe, meu amor Vem, meu amor Tchau Legenda Adriana Zanotto